Bom dia, queridas e queridos arteiros! Olha quem eu trouxe para apresentar hoje para vocês, o nosso amigo Bob. Olha que lindo esse menino, uma gracinha quem gosta. Eu estava doida para fazer esse rapaz para vocês e ele hoje está aqui comigo e nós vamos fazer um Bob bem bacana aí eu e vocês, ok? Mas o eu e o Bob hoje queremos também apresentar outra pessoa para vocês, né Bob? Vamos apresentar agora o que todo mundo queria ver já já. Olá, eu vim aqui para agradecer o carinho que vocês estão tendo comigo e um beijinho. Bob, Camila está aqui com a gente, né Bob? Falando para nossos amigos que ela está sempre aqui coladinha, sempre curtindo e mandando esse beijo bem gostoso para todas, né Nilo? Compartilhe o vídeo, hein? Dê seu like! Olha só, gente, então vamos começar pelo nosso molde do nosso Bob. Olha, esse aqui, ó, é o molde do corpo dele. Como todas as minhas amigas têm me pedido, eu só quero que vocês não reparem, porque é o molde que eu tenho, todo riscadinho, mas eu estou colocando aqui direitinho os tamanhos aqui, olha. Para vocês que quando eu tirar foto e colocar lá na página do ateliê Silvinha Borja, vocês vão ver assim, ou vocês vão ver assim, lá no molde, no arte www.arteemcasablog.com.br Em tamanho natural. Na página do ateliê não tem tamanho natural, mas eu tenho muitas amigas costureiras que conseguem tirar o molde assim e me pediram. Outra coisa, já mudei aqui, coloquei branquinho, para poder não gastar muita tinta de vocês, que eu já sei que tive amigas que me falaram que estava muito escuro. Coloquei branquinho e para tirar foto e colocar assim para vocês. Sempre pensando em vocês. Então, vamos aqui. Esse aqui, então, é o corpo. Aqui a gente tem a cabeça. E dentro da cabeça, nós vamos ter essa parte aqui, ó, que a gente vai casear, que eu coloquei um feltrozinho para casear. Já, já, nós vamos fazer o passo a passo e vocês vão perceber. Então, olha, aqui está todo ele. Não vou ficar falando o número, porque lá na página vai estar. Só de vocês estarem olhando aqui, também dá para vocês verem. E a partezinha do meio, que também tem o tamanho, que eu já coloquei aqui para vocês poderem ver, né? Agora, este aqui é o fundo. Olha, o fundinho que a gente vai unir aqui embaixo, olha. Depois de costuradinho, o fundo para fazer toda a acomodação dele. Agora, quero dizer a vocês que já está tudo com costura, estão vendo? Só gosto de molde com costura, porque a gente nunca esquece de botar a costura. Porque é uma confusão, você fala, ai, não sei se está com costura, se está sem costura. Então, aqui está tudo certinho para vocês. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês a orelhinha, ó, mas ela está aqui já com as medidas. Essa vão ser parzinho, parzinho, né? Está aqui. O nosso ossinho, que também já está aqui, já está com as medidas para passar lá para vocês, com a medida. A gente tem a linguinha, que está aqui também, que a gente já vai fazer. O narizinho, que eu adoro fazer ele de feltro. Acho lindo, porque o feltro, ele dá essa força, ele fica mais fortezinho. Adoro fazer os narizinhos de feltro, você já tem visto. E aqui a bocona, olha, essa bocona que a gente vai fazer, que é essa bochecha maravilhosa do nosso cachorro Bob. Estão vendo? Então, aí, nós vamos, então, começar o nosso molde. A fazer o corte. Por que que já está costuradinho? Eu achei melhor adiantar, porque a gente também aqui não precisa demorar tanto. Por quê? Porque, olha, o corpo vai costurar ele todo, vai emendar aqui. Vocês vão costurar a frente com a trás, as duas partes. Costurou, vocês vão costurar o fundinho, ó, abrindo assim, dessa forma, ó. Não tem erro. Vocês começam e vão costurar esse fundinho. Quem costura já sabe direitinho como costurar isso aqui. Agora, vamos deixar a abertura aqui. Por quê? A gente vai enfiar a sacola aqui, que eu acho melhor, e vamos jogando essa areia. Eu já vou preparar para fazer isso, para vocês verem o começo, para a gente poder encher o nosso cachorrinho. É o primeiro passo dele, ok? Olha só, gente. Então, aqui, ó, nós vamos colocar, né, Camila, a sacola, ó. Pode colocar aí, Camila, a sacolinha. Então, a gente está colocando a sacola dentro aqui, ó. Hoje eu falei com a Camila que ela ia participar dessa gravação comigo. Deixa ela com nós, né, gente? Vamos. Isso. Vamos lá. Olha, hoje nós estamos a quatro mãos. Vocês pedem alguém para ajudar, porque já vai colocando aqui dentro, ó. E já vai colocando a areia que já tínhamos medido. Uma latinha e meia, do mesmo jeito, do pezinho. Pera só um bocadinho, Camila, assim. Ó, vocês vão dando uma balançadinha, enfio o dedinho, ó. Assim é bom, porque já vai lá para o fundo. Ó, a sacola já vai se acomodando. Isso. Gente, hoje quem está atrás da câmera é a Helena. Falei com ela. Não tem jeito, não. Tem que ajudar, né? Elas estão aqui, tem que contribuir. Ela nunca tinha feito, não. Mas está aqui com a gente também participando aqui. Isso aqui é uma união para que vocês amem, gostem de tudo que a gente está fazendo. Prontinho a nossa câmera aí. Obrigado, dona Lena. Gente, então aqui, ó. Depois que a gente colocou para baixo, lembra? Eu sempre faço esse comentário com vocês. A areia tem que estar no fundo, ó. Para poder ficar bem certinho. Está tudo aqui no esqueminha, ó. Não tem nada de difícil aqui. E aí a gente vai começar agora a encher ele todo de plumante. Para ele ficar cheinho, bem gordinho, fofo. E é isso que eu vou fazer agora. Para daqui a pouco estar mostrando para vocês ele já cheinho, ok? Gente, olha, eu estou aqui com o pincel dessezinho aqui, ó. E agora eu quero dizer a vocês. Eu gosto mais do que usar isso aqui, usar aqui, ó. Isso aqui eu acho que é uma dica muito legal. Porque, olha, está tão frio que até a Candoca está com a bronquitezinha. Olha só. Aqui, olha, vocês vão empurrar e vai aonde vocês querem, olha. Está vendo? Olha, vocês vão levando lá para o rabinho. Olha como é legal, ó. Está vendo? E vocês não correm risco nenhum de furar. Está vendo? Por essa parte. Olha como é que eu já consegui encher aqui. Então, eu acho que isso aqui é bem legal. Quando vocês forem encher, usar sempre um pincel assim. Está vendo? Que vocês vão empurrando e não tem perigo de abrir a costura, né? E outra coisa também. Se vocês estão achando um lugarzinho murcho, vocês vão olhando, né? Achou o lugar murcho, vocês quando enfiarem aqui, vocês levam direitinho aonde vocês querem, ó. E quando chegar lá, abre assim, ó. Para lá e para cá. Que aí vocês não colocam o algodão só numa bolhazinha só, assim, naquela embolação. Você vai quase que espalhando o algodão. Então, é muito legal isso. Que o plumante vai, ó. Na hora que você põe no meio, ó. Você vai pegar uma parte e empurra para lá e uma parte e empurra para cá. Isso aí é uma coisa que faz, ó. Igual aqui. Eu estou vendo que aqui, ó. Tem isso aqui. Eu vou poder botar um pouquinho e enfiar até aqui, ó. Quer ver? Olha só. Vou mostrar para vocês, ó. Enfiei aqui, ó. Olha como é que eu vou empurrando, ó. Ele vai chegar até ali onde eu quero, ó. Que está um encontro. Exatamente no lugarzinho onde está a areia. Olha, estão vendo? Aí. Já enchi. Viram, gente? Olha, que legal. Então, aí vocês vão ver. Aonde tem uma dobrinha, sempre assim. Onde tem a dobrinha, empurre com essa parte. Ó. E vai lá na dobrinha que vocês desejam, ó. Quando vocês colocaram... Eu estava com a dobrinha virada para mim. Ó. Vocês veem que já sumiu. Agora eu estou vendo uma dobrinha aí virada para vocês, ó. Vou colocar. Vocês vão entender mais ainda. Olha aqui. Ó. Vou enfiar, ó. Hum. Vê se já melhorou aí, ó. Não melhorou? Aí. Olha, gente. Viu que legal? Então, pronto. Agora aqui nós só precisamos ir para o fechamento aqui, ó. Depois que a gente já viu que toda ela em volta está cheia. Sempre, como eu já até falei com vocês isso. Não faz nunca assim uma bola e enfia, não. Deixa aberto. E vai assim, ó. Para lá, para cá. Que aí vocês conseguem fazer com que ele vá ficando sempre abertinho. Lógico que eles vão fazendo um fechadinho às vezes. Mas não é que vocês precisem fazer assim. Deixa eu virar para esse lado de cá. Só para eu ir terminando aqui esse lado. Que é onde eu comento com vocês também. Na costura, é bem bom que vocês coloquem bastante para abrir a costura. Porque quando vocês põem, ele fica assim, ó. Ele não fica preguiado assim, ó. Eles vão ficar retinho, ó. Que é o bonito, ó. Tá vendo? Então, é preciso que nas costurinhas, vocês coloquem direto na costurinha. Então, vamos aqui terminar, que já está no finalzinho. Para a gente poder costurar essa pontinha aqui de cima do pescoço. Olha só, gente. Então, aqui a gente vai fechar. Vou até abrir aqui para vocês entenderem bem o que que acontece. Já mostrei em outros vídeos. Minhas amigas aí que estão me acompanhando há mais tempo, já estão craques aí. Olha só. Tá aqui, né? Então, nessa dobrinha aqui, ó. É o tanto que nós vamos colocar agulha passando para embutir. Que é tudo rapidinho. Então, a gente começa aqui nesse cantinho. E vamos fazer aquele trançadinho. Nozinho tá pequeno? Passou aí no buraquinho. Deixa eu dar mais um nozinho maior. Olha. Então, aqui a gente vai fazendo assim, ó. Pega aqui. Onde tá marcada a costura. Pega aqui. Vamos trançando. Igual blusinha de antigamente, ó. Quando a gente queria passar fita nas costas, né? Já usou tanto aquelas blusas que a gente trança, né? Eu mesmo fiz o vestido uma vez sem costas. Que quando eu era menina, que aí... Menina moça, né? Que tava muito na moda. Aí, era tão bonito. Todo trançadinho nas costas com alcinha. Vocês devem lembrar aí. Então, quando a gente puxar, vai ficar tudo fechadinho, ó. Vamos lá. Vem cá. Sem medo, viu? Ó. Vão fazendo assim. Eu gosto de fechar assim, porque fica um embutido bem bonitinho mesmo. Vem aqui. E vamos chegar aqui no finalzinho, ó. Pronto. Chegamos aqui no final, ó. O que é importante? Vamos acomodar o dedinho aqui em cima, ó. E vamos puxando, ó. Olha. Olha só, gente. Puxamos pra chegar no lugar. Que às vezes franze mais um bocadinho do que a gente queria. Pronto. E olha aí como é que está o nosso embutidinho. Como aqui estava mais frouxinho. Vou tirar esse espelhinho que agarraram aqui. Olha. Não vai aparecer depois não, tá, gente? É só pra gente poder ver que dá um acabamento bem bonito. Que depois a gente vai colar. Vai botar o cordãozinho. Mas tudo isso é muito fácil de fazer e gostoso. Então, prontinho. Arrematem. E assim. Agora. Pronto. Já temos aqui. Eu vou chegar pra cima um pouquinho, que é o que eu já tinha planejado. Só que eu acordei um bocadinho. Olha. Então, aqui já está, na verdade, na posição igual tá lá. Ó. Aqui está o nosso bob. Todo cheinho. Já prontinho pra gente começar a trabalhar a cabecinha dele. Então, olha só. Vamos encher primeiro a cabecinha. Que eu acho melhor. Pra depois, então, a gente fazer aqui o rostinho. Eu vou encher. Olha. A costura dele é toda costurada. E vocês vão cortar ele aqui. No molde tá indicando. Sendo que, ao invés de a gente usar ele assim. Nós vamos usar ele pra frente, ó. Porque depois nós vamos usar a bochecha. Então, a bochecha vai tampar esse corte aqui. Então, vocês podem cortar e virar ele pra frente. Que mais bem acabado atrás fica. Eu vou encher. Pra gente poder costurar o enfeite aqui, ok? Olha, amores. Eu tô aqui enchendo o rostinho, né? Outra dica que eu queria dar pra vocês com relação ao plumante. É que se, por exemplo, vocês querem encher um pouquinho mais aqui na frente. Vocês devem empurrar exatamente o plumante que vai lá pra frente. Também é a mesma forma que eu tava comentando com vocês agora mesmo, ó. Às vezes eu acho que lá na frente tá pior, ó. Vocês vão empurrar bem. Tá vendo, ó. Vocês vão chegar com ele, ó. Lá onde vocês querem. Tá vendo? Que é importante vocês introduzirem aí com o pincel aonde vocês querem. Então, aqui, ó. Já estamos com a carinha que não precisa ser tão cheia. Mas eu enchi bem, né? As costurinhas. Agora, vamos aqui, ó. Ó. No nosso embutidinho rápido. Ó. Esse aqui tá melhor pra me explicar pra vocês do que aquele outro em cima. Porque esse aqui tá bem abertinho, ó. Vamos lá. Olha que legal. Eu gosto de tudo que é prático e rápido, né? Porque bem... Ainda mais aqui, né? Curtindo esses vídeos todo dia pra vocês. Eu tenho que correr. Ó. Botou dedinho. Ajuda, ó. Hum. Vai puxando, ó. Prontinho. Ó. Prontinho. Fica aqui um bonitinho. Mesmo que der a preguinha, não tem problema. Vai ficar escondidinho. Enfiou. Já estamos com ele. Tão vendo, né, gente? Ó. Linha cinza. Combinando. Tudo isso aí, vocês vão comprando um monte de linhazinha aí. Dessas de bordar, dessas anchô. Cada vez que for fazer um trabalhinho, vai comprando um bocadinho. Cada vez. Ganhou um bocadinho, vai lá, compra mais umas cores de linha. Então, vai facilitando. Bom. Agora, nós vamos pegar... E lembra, eu falei com vocês. Vai ser aqui na frente, ó. Que a gente já vai esconder esse embutidinho aqui, ó. Já não vai aparecer. Olha que legal. A gente vai localizar aqui o rostinho. Vamos colocar um alfinetinho. Ó. Aqui assim. Do jeitinho que a gente quer colocar. O rostinho. Pra gente demarcar ele. Ó. Vamos colocar aqui, né? Então, aqui já está no lugar que a gente vai casear. Então, a gente vai casear agora com a linha cinza mesmo. Que eu acho que vai ficar bonitinho. Pra poder realçar. Eu ia casear com a linha azul. Mas eu acho que aqui vai ficar mais bonitinho se a gente casear aí com a linha cinza. Olha. Essa, por exemplo. Essa linha eu estou usando a Anchor. Olha. Por aqui vocês veem. Olha. Essa linha de bordar, ela é maravilhosa. Tá vendo? Os novelinhos duram, abertas. E são bem gostosos de trabalhar. Olha que cor linda. Tem um brilho maravilhoso. Tá vendo? Olha. Essa aqui é a Anchor. Então, você vê que é uma cor cinza. Que eu não uso muita cor dessa cinza. Por isso que não tem grandona. Já na grande eu compro a esterlina. Que eu falei com vocês. Agora aqui, Anchor. Olha, eu acho que ela era da Anchor. Antigamente, vocês lembram que era Anchor. Depois passou pra esse nome de Anchor. Então, vamos aqui agora, ó. Casear todo o rostinho. Olha. Vocês podem começar. Eu gosto de começar aqui em cima, que vai ter o cabelinho. Olha só. Deixa eu arrumar aqui, que tá meio tortinho aqui. Aí. Olha. Vocês vão embutir, né? O nozinho. Dão o primeiro ponto no lugar. Deixa eu virar pra cá. Camilinha, pra gente virar. Ó. Então, aqui vocês já vão fazendo isso, ó. Vão caseando aqui a mão, ó. Tá vendo? Ele cheinho. Dá muito mais a posição pra gente. Eu prefiro fazer aqui com ele cheinho, ó. E ir caseando, ó. Sempre com a linha saindo por dentro, ó. É exatamente fazer o pé de colagem, né? Só que aqui não tem o papel duro, né? Então, fica facinho pra gente poder fazer esse trabalhinho aqui em volta do rostinho, ó. Então, vocês vão aqui acompanhando em volta do rostinho. Pregando ele todo pra fazer essa marcação do rostinho. Com esse bordadinho. Ó. Como é que fica bonita a linha, olha. A linha tem um brilho bacana. Aí, vocês vão acompanhando aí, ó. E vão marcando esse rostinho, ok? Olha só, amores. Aqui, a linha tá pequenininha, olha. Queria mostrar pra vocês, ó. Vocês vão levantar essa pontinha, ó. Eu sei que tem muita gente que sabe, mas quem não tá acostumado aí com agulha, ó. Aqui, vocês podem arrematar em qualquer lugarzinho, ó. Pode arrematar, cortar, né? E aí, vai ficar por baixo. E ninguém vai ver, ó. Aí, a gente vai fazer o quê? Começar no mesmo lugarzinho. Vocês verem que eu tô fazendo o passo a passo com vocês aqui desse cachorro agora, nesse momento. Eu gosto de deixar um pra fazer todo com vocês. Porque aí, eu sei que vocês vão vendo mesmo cada pedacinho que eu tô fazendo. Ele não tava cheio, enchi agora, tô bordando ela toda agora. Tudo isso nesse momento. Ó, mesma coisa. Vou colocar o nó pra dentro e olha onde é que eu vou sair. Certo? Vou sair aqui. Vai tá escondidinho. Ó. Pronto. Agora, aqui, a gente já continua de novo, ó. A fazer o mesmo procedimento aqui e continuando. Então, ninguém vê arremate, ninguém vê nó. Ó. Isso que dá o bom acabamento, ok? Olha só, amores. Estamos no final. Então, como é que a gente vai fazer no final? Você vai falar comigo, ai, mas e agora? O que que eu faço? Porque não tá abertinho. Vocês vão chegar aqui, vai vir aqui bem no cantinho, ó. Aqui, bem no cantinho. Fazer esse acabamento com duas voltinhas até, ó. Certo? E vão enfiar aqui pra baixo. Olha só. Quero saber se alguém vai dizer onde começou e aonde terminou. Olha. Gente, olha que fofo. Não tá? Quero ver vocês assim, hein? Fazendo desse jeitinho aí. Eu sei que vocês são craques. Mas quem não tem costume, as craques me perdoam. Tá ensinando aí, viu? Mas quem ainda nunca fez, tá começando agora. Tem muitas amigas falando que tão adorando, tão aposentando e começando artesanato agora. Então, é importante saber de todos esses detalhes. Então, agora, vamos fazer a nossa orelhinha. Olha. A nossa orelhinha, primeiro também, nós vamos fazer uma marcação em volta. Só que aqui agora é com a linha bege. A gente vai fazer essezinho daqui com a linha bege. Um alinhavinho em volta. Porque aí, quando encher, ele fica mais bonitinho. Fica assim, marcadinho. Aí, eu acho que dá uma grata, né? Na orelhinha. Olha como é que fica fofo. Aí, a gente consegue fazer com que ele fica mais fofinho. Não precisa ser linha dobrada. Continuo dizendo a vocês que também, ó. É da mesma linha, show. Tá vendo? Do mesmo modelinho de linha. Tem também essa aqui, a camilinha. Só que ele é um novelo maior. E ela é um pouquinho mais grossa. Também vocês podem usar. Dos duas linhas. Eu acho que até azul, né, Camila? Tem como você pegar aí pra mim? Eu acho que o azul tava por aqui. A gente tava trabalhando com o azulzinho. Ali, Camila, do lado de lá. Dá pra pegar. Olha só, azul que é camilinha, ó. Olha a diferença, tá vendo? Essa é camilinha. Eu acho que dá círculo. E essa, anchô. Então, olha, pra vocês verem que as cores variadas, eu compro umazinha assim, ó. Quando precisa, de cada. Então, aí, as dicas pra vocês. Aliás, passa aqui, Camila. Queria contar pra vocês. Ontem, meu filho já ligou pra mim. Mamãe, você vai começar a colocar umas dicas lá no seu blog. Ele quer que a gente faça uns vídeos curtinhos e que a gente vá colocando lá no blog. Exatamente aquilo que vocês sempre me perguntam. Então, lembra, eu disse que o blog nasceu. Ele está crescendo. E à medida que ele está crescendo, que vocês estão entrando nele, estão prestigiando. A gente também quer ir melhorando pra vocês. Já estão lá todas as fotos do que vocês fazem, dos vídeos, dos moldes naturais. E agora eu vou dar umas dicas lá. Então, a gente vai começar a interagir mais lá no blog. Aí, é uma coisa que eu estou achando muito bacana. Vocês me perguntaram sobre como botar preços. Olha, ontem no vídeo da guirlanda, ontem, perdão. Eu gravei outro dia e colocou ontem. Então, no vídeo da guirlanda de CD com frutas de isopor, eu falei no final do vídeo sobre isso. Mas eu vou fazer uma dica lá direitinho pra vocês entenderem a minha maneira de fazer. Eu quero que vocês saibam sempre que quando eu falo, é o meu jeitinho. Se vocês quiserem acompanhar, fico super feliz porque eu pude ajudar. E se vocês não concordarem, não tem problema. Cada um faz aquilo que quer fazer, ok? Então, vamos ver aqui, ó, a nossa orelhinha. Olha, aqui vocês vão fazer assim. Vão começar, só pra dar um pontinho, que isso aqui não vai aparecer. E vocês vão fazer um alinhavo todo nele em volta. Muito beabá, né, gente? Aqui, ó, esse aqui não tem, né, nem precisam se preocupar. Que é um alinhavinho aqui, ó, todo em volta. Não se esqueçam de quando vocês estiverem fazendo um alinhavo que vocês façam juntos. É importante que na parte de trás, vocês peguem um pouquinho mais, senão fica muito pequenininho. Então, é assim, se vocês vão fazer de um em um, de repente demora muito. Mas aí, vocês aumentam um pouquinho atrás, senão ele quase não realça, ó. Se eu fizer aqui assim, ó, e fizer isso, depois vai ficar pequenininho atrás. Então, atrás, vocês sempre pegam mais um pouquinho do que vocês pegaram na frente. Pra poder ficar do mesmo tamanzinho, tá? Agora, gente, com a orelhinha, o que que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui pra dentro, ó. E vamos dar umas alinhavinhas, porque é importante dar uma franzidinha pra dar um jeito. Então, vocês embutem aqui, ó, faz uma dobradinha. E vamos fazer só mesmo uma, uma, um franzidinho, quer ver? Olha, ele pode ficar aparente, que depois quando a gente pregar ali no corpinho, não vai, na, 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 na cabecinha, não vai aparecer, não. Olha, põe pra baixo, olha. Vão aqui, ó, dá esse arremate, também não vai aparecer, vocês vão ver na hora que a gente for fazer isso. Então, vamos embutir. Faz assim, por cima mesmo, só que bota o arrematezinho pra dentro. Que é melhor pra ficar mais bem acabadinho, ó. Fez isso, ó, deu essa franzidinha pra dentro? Então, já tá acabadinho, a gente já embutiu, ó. Deixa aqui e vamos reservar pra gente pregar ele ali, ó. Então, tá assim, tá vendo, ó? Um arzinho de franzido, né? Vamos fazer os dois? Eu faço aqui agora o outro pra vocês verem também. Olha só, vamos embutir aqui pra dentro. Ó, já fazendo um franzidinho. Pra dar um jeitinho, ó. Botei pra dentro. Que aqui não precisa se preocupar muito, não. Que a gente vai pregar ali agora, que eu vou explicar e a gente vai ter que embutir isso aqui, ó. Vamos fazer, então, aqui um ar de franzido. Ó. Deu ar de franzido, puxa mais um pouquinho. Ó. E aqui, então, cortamos. Né? Então, agora, esse aqui que eu vou explicar a vocês como é que eu gosto de pregar na cabecinha. Vamos pregar primeiro. A parte do nariz e o olhinho é melhor depois que estiver no corpinho, pra gente poder ter o sentido dele. Agora, aqui na orelhinha pode. Olha, não importa aqui o lado que vocês vão pegar. Vocês podem pregar pra qualquer lado aqui, ó. Então, olha só. É aquele mesmo sistema da gente pegar crista. A gente já pregou em algumas galinhas, olha. Vocês vão colocar aqui, ó. Na costurinha. Olha, e vão embutindo, ó. Prega lá. E aqui. Sempre aqui na mesma reta, ó. Repare. Essa agulha com essa aqui, igual. Essa aqui com essa aqui, igual. Ó. Vou subir mais um pouquinho pra cá. Ela vem aqui. Ela vem aqui. Olha, toda ela assim. Aí, nós vamos chegar aqui no cantinho junto, ó. Vamos puxar. Ó. Vira só. Bem embutidinho, olha. Aí, o que que a gente vai fazer aqui? Arrematamos, pra já ficar pronta aqui. Escondidinho, ó. O que que a gente vai fazer com essa parte? A mesma coisa. A gente vai fazer ela aqui pra dentro, ó. Porque nós vamos pegar sempre isso aqui, escondendo. E escondendo é o quê? É pregar aqui, que ela vai até abrir um pouquinho, ó. Se nós já estamos aqui, ó. A gente vem aqui, e vamos pegar aqui em cima, ó. Aqui. Aqui em cima. Sempre retinho. Aqui, olha. Sempre de uma forma que a gente sabe que vai ficar lá pra dentro, ó. Essa é... Muito melhor do que a gente passar cola, tá, gente? Porque dá um acabamento bem feito e não fica inseguro. Olha. Então, olha só. Tá igual um cercadinho. E agora, olha só o que que vai acontecer quando eu puxar. Ó. Olha. Gostaram, minhas amigas? Olha que fofo. Cantinho. Vamos organizar aqui o cantinho. Ó. Puxamos pra dentro. Tem até um nozinho aqui que tá aparecendo. Eu vou... Dar um arremate de duas vezes de uma vez. Pra vocês não precisarem ficar dando dois arremates. Puxamos firme. E jogamos lá dentro. Então, o que que a gente já fez? Apesar de que essa parte da frente a gente vai colar cabelinho também não vai aparecer. Mas vocês veem que olha como que fica bem feitinho, gente. Olha. Super embutidinho. O que acham? Olha. Já aprender, gostar, olha. Não é? Então, eu vou fazer a outra pra gente continuar o trabalho. Então, gente. Olha aqui. Nosso cachorrinho já tá aqui. Quando a gente colocar o cabelinho daqui a pouco, na hora que a gente for colar, já vai dar tudo certinho. Vamos deixar ela aqui reservadinha também. E agora, nós estamos aqui na fuçazinha, olha. Já tá cheia, costuradinha e virada. Aberturinha no meio. A gente vai colar e vai esconder. Fechando ela aqui. Olha só. Ai, gente, que delícia. Ele é tão bonito, o Bob. Eu adorei. E achei bom que Bob tem um nome tipo meio bobo e meio ao mesmo tempo bravo, né? Pois é. Só que não pode ser bravo, mas que ficou um nome bem fofo. Não gostaram? Vamos fazer aí o Bob de vocês aí. Se quiserem deixar o mesmo nome, deixam. Se não quiserem, façam sempre um nome bem legal aí pra vocês. Então, agora, ó, nós vamos fazer essa parte do focinho ficar bem fofa. Vamos pegar, olha, peguei a linha marrom mais grossa, tá? Da esterlina, que eu uso muito. Linha marrom. Sabe por que eu uso muito linha marrom, gente? Por causa de folha. Então, olha só. Linhas, assim, que eu já falei com vocês que é legal vocês comprarem. É preta, marrom, verde, dois tons de verde, que usa muitas folhas em tudo. Deixa eu ver mais. Vermelha, que tem muita coisa com vermelho. Então, amarelo ou ouro, por causa de miolo. Então, basicamente é isso. Vocês compram também uma neutra, o beige. Então, olha, preto, vermelho, amarelo ouro, marrom, dois tons de verde e a preta. Então, são essenciais vocês terem dessa maior, porque é a que a gente mais usa, viu? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui no meio e vamos dar uma marcação aqui nesse focinho, ó. Vamos passar aqui, ó, algumas vezes uma linhazinha franzindo, gente, pra marcar essa bochecha linda. Ó, chegou aqui no final, só arrematar que a gente já marcou a bochechinha dele com uma cor mais legal. Passamos aqui, ó, e a bochechinha já está aí, ó, marcadinha. Olha que graça que ficou, que delícia, não tá uma fofa? Pronto. Agora, olha, o nosso ossinho também costurado, virado, aberto, já enchi, virei, enchi e fechei. Esse aqui eu fiz até aqui do lado, ó, mas o bom mesmo é aqui, tá? Se vocês quiserem. Fiz o feltro também. Então, quer dizer, o narizinho, que eu vou fechar agora, é um fuchico, só que eu faço no feltro. Tanto o ossinho quanto o narizinho, nós fizemos no feltro, porque eu acho que fica bonito. O rostinho também. Porque o legal é isso, é você dar essa diferença, né? O feltro, ele fica uma lindeza. Então, é importante vocês fazerem essa diferença misturando com tecido, eu adoro. O resto é tudo tecido, viu, gente? Tricoline, 100% algodão. Façam do jeito que quiserem. Em soft, em tecido grosso, em tecido fino. Gente, a criatividade vai aí longe. Vocês podem fazer qualquer tipo de tecido que vocês tenham. Não é necessariamente preciso que vocês vão lá na rua pra comprar o tecido. Se vocês têm aí o tecido, vocês usem a criatividade, porque aí vai ficar legal. Eu não tenho dúvida. Ó, então, aqui tá o narizinho. Já enchi. E já estamos fazendo todas as nossas partezinhas pra nós poder começar a montagem. Ó, o narizinho tá aqui cheinho. Ó, que bonitinho. Deixa ele assim mais gordinho. Ó, que gracinha. Já está aqui o nosso narizinho. Agora, nós vamos fazer uma parte, a linguinha. Olha, deixa eu pegar aqui a linha vermelha. Pra poder a gente costurar a linguinha, que eu acho uma gracinha. Esse pontinho que eu vou fazer com vocês agora. Mostra a linguinha pra elas, Camila, lá no cachorrinho. Como que ficou fofa ela. Eu fiz em duas juntas, olha. Agora, vamos cá. Então, olha só. Esse pontinho, vocês vão dar uma linhavinha pequenininha por fora, gente. Olha. De ladinho, olha só. Tá dando pra ver, Camila, aí direitinho. Ó. Só linhavinha de ladinho, gente. Ó, bem pequenininho. Olha. Ainda mais que esse cachorrinho é linguarudinho. Tem uma linguinha grande esse danadinho, ó. Vocês vão rodando aí, fazendo toda em volta essa linguinha. E depois é só fechar na terminação. Encher um pouquinho de plumante, viu? Tem que ser um pouquinho a língua cheia, né? Não deixa ela muito fininha, não. Senão, ela fica muito bambinha. Coloca um pouquinho de chimento aí na linguinha, que fica mais bonitinho. Ok? Gente, pra fazer o colarzinho, olha só. Eu usei o feltro preto, olha. Com três centímetros de largurinha. E cortei aqui, olha, trinta e cinco. E a gente vai fazer um alinhavo em volta, da cor que quiser. Eu quero fazer no tonzinho de azul. Que eu separei aquele azul ali. Faz favor. Camila, pega pra mim. Que é pra combinar aqui com o ossinho. Olha só. E eu vou... Nós vamos pontilhar em volta, ok? Então, olha só, amor. Já fiz de um lado, né? E agora, já tô fazendo do outro, ó. Voltando, alinhavinho. Né? Aqui, uma coisinha simples, ó. Que dá uma graça o alinhavo também, né? De outra cor. Tudo isso enriquece, né? A nossa peça. Olha só. Então, vamos aqui, ó. Terminando de fazer... Todo esse... Tirinha. Gente, olha. Então, agora nós vamos... Depois que a gente já tá, assim, com ele semi-pronto. Vamos começar a emendar, né? Então, aqui, ó. Nós vamos colocar ele aqui no pescocinho, ó. Onde a gente vai pregar. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos começar com aquele ponto que a gente embute, ó. Só que esse tem uma diferença. Esse aqui, a gente vai colocando e puxando. É assim como a gente faz com a nossa... Com a nossa cristazinha de galinha também. Olha só. Vamos lá. Colocar de novo. Não tem como a gente... Ó, e aqui também não tem como colocar o alfinete não, viu? Ó, então tá lá, né? Então, eu pego aqui embaixo na costurinha. Ó. Vou pegar aqui. Vou passar pra frente. Vou pegar de novo. Vou pegar pra frente. Ó. Vou pegar na costurinha. Isso depois, se vocês acharem que não fica bom, não tem problema. Vocês repassam de novo outra costurinha, mais pra frente um pouquinho. Então, vocês não precisam ficar assustada. Ó. Aqui eu já fiz isso, olha. Tá vendo como é que já tá costuradinho? Olha, então agora a gente vai virando. Aqui, ó. Do mesmo jeitinho que nós estamos aqui embaixo, ó. Vão colocando aqui, ó. Aí, o que que eu gosto de fazer aqui? Quando eu chego no canto, eu gosto de dar um ponto pra trás. Porque aí eu já afirmo... Esse aqui que eu já preguei na frente, ó. Em vez de você dar aqui do ladinho, dá um pouquinho pra trás. É como se vocês dessem um acabamento, ó. Depois que fez isso, o ponto não volta. Tá vendo? Ele fica paradinho aí do jeitinho, ó. Ele fica firme, ó. Tá vendo? Então, é muito bom dar um pontinho pra trás. Outra coisa. Agora aqui, ó. Quando vocês forem fazer isso, tá vendo? Tem muito paninho aqui. Então, é importante a gente fazer isso aqui pra firmar, ó. Então, nós não vamos pegar muito aqui dentro, não pode. Tem que fazer isso aqui e pegar mais aqui por fora pra abrir um pouquinho essa parte e dar firmeza, ó. Aqui na cabecinha, ó. Tá vendo? A gente vai deixar aquela parte... É como se tivesse aqui dentro uma beiradinha maior. Pra poder a gente segurar ela e ela ir firmando, ó. Depois pode até a gente deixar pouco e querer fazer mais, ó. Então, a gente vai continuando aqui, ó. Vamos continuando aqui pra vocês verem o resultado. Olha. A gente vai continuando aqui. Olha, vamos fazendo isso, ó. Aqui, olha. Tá vendo? Olha. Olha como ele já ficou em pézinho, olha. Tá vendo? Mostra aí, Camila. Olha só. Tá vendo como é que tá? Olha como é que firmou, gente. Olha. Porque a gente abriu aqui. Se botar juntinho assim, ele vai bambiar. Aqui não, olha. Já tá bem firmezinho, ó. Tá vendo? Então, aí nós vamos chegando aqui de novo. Ó. Vamos chegar aqui nesse cantinho. Vamos dar mais um pontinho pra gente poder dar um pontinho pra trás e ver se está do nosso agrado. Se não, você pode dar outra volta na cabecinha, se você quiser. Isso também é uma coisa que é legal vocês entenderem. Que às vezes a gente prega de um jeito e às vezes não ficou muito bom. Às vezes você achou que ficou mole. Então, vocês podem, de novo, dar outra volta. Agora aqui eu já vou dar um arremate pra me olhar. Primeiro eu dou o arremate. Ó. Pronto. Eu arrematei. Aí, o que que eu vou fazer agora, ó. Eu vou ver se eu acho que tá firme, se não tá, ó. Eu acho que tá legal. Tá vendo? Ele não tá caindo pra frente, ele não tá caindo pra trás, ó. Então, pra mim, ele tá bom. Mas vamos imaginar que vocês estivessem achando ele muito mole. Vocês vão chegar aqui, ó. E de novo, prender aqui com aqui de novo, ó. Se vocês quiserem abaixar ele. Vocês vão aqui e aqui. Aqui e aqui. Mais alto o cadilho ia ficar assim. O que eu não quero. Pra mim, já está na posição certa dele. Ok. Olha só, gente. Vamos fazer primeiro aqui, ó. Essa parte daqui do colarzinho. Porque depois a gente mexe aqui em cima e essa parte fica certinho. Aqui atrás, ó. Vocês vão olhar. Ver o lugar que tá certinho. Vocês já prepararam lá na frente. E pode colocar aqui, ó. Um pouquinho de cola aqui nessa parte. Pra fazer com que dê uma firmezinha aqui também, ó. No colarzinho, ó. Que aí, né? Tudo isso ajuda a ficar firmezinho. Acho que fica bonitinho. E aqui na frente, olha. Vocês vão pegar essa parte, transpassar ela aqui, ó. E dar uma coladinha aqui. Então, ou seja, medir aonde que vocês vão fazer uma cola. Que vai ser assim, ó. Vocês vão pegar e fazer isso aqui, ó. Passar por aqui assim. Ó. Aperta aqui todo bonitinho. E vamos dobrar essa parte pra trás, ó. Virar ela aqui. Ó. E colar essa parte aqui pra ficar firmezinha também, ó. Olha. Então, aqui nós já estamos com o lugar preparadinho pra gente depois colar o ossinho, ó. Tá vendo? Ele é solto, ó. O colarzinho, ó. Não tá nada colado nele, não. Solto aqui. E vamos deixar ele já aqui, que já tá preparado, ó. A gente já deixa ele aqui guardadinho aqui. E aí, vamos passar aqui, então, pra nossa fuçazinha. Que é a primeira coisa que a gente vai, ó. Procurar aqui o lugar. Vocês vão achar o lugar aqui, ó. Sabemos que é ali no meio que a gente vai colar. Então, ó. Aqui, vocês não vão até ela na ponta, não. Senão, vocês atrapalham na hora de colar. Ó. Aqui pra dentro, um reforço. E aí, o que que é importante, ó. Colocar aqui no lugar. Apertar muito bem. Olha. Apertem bem. Que fica super colado e não aparece cola nenhuma. Eu estou dando toda a força aqui na minha mão. Pra ficar e tenho que esperar um pouquinho. Aí, aqui a gente vai esperando pra cola ficar bem certinha. Que aí, ela não tem volta. Ela esfria aqui na mão. Deixa eu ver. Olha. Se vocês quiserem até olhar, olha que perfeição que fica ali a colinha, ó. Tá vendo? Ela nem aparece, ó. Tá totalmente coladinha. Apertamos. Agora, a gente já sabe que ela tá legal. Isso. Agora, de repente, olha. Eu acho que eu podia ter colado aqui, ó. Um pouquinho mais, ó. Então, eu vou aqui jogar um pouquinho nesse pedacinho. Só pra poder fazer com que ele suba mais um pouquinho. Cuidado pra não sujar. Ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Que é só pra poder ele subir um pouquinho aqui a firmeza, ó. Faço a mesma coisa. Seguro ali. Que eu vi que a parte de baixo tá boa, mas eu podia subir um pouquinho mais. Isso, cada vez que vocês estão fazendo, pega um jeitinho, pega o outro. Aí. Agora, ficou mais coladinho em cima, meninas. Olha, tá vendo? Então, pronto. Agora, aqui tá todo coladinho. Deixa eu apertar bem pra ajudar mais um bocadinho a cola. Prontinho. Tudo certinho aqui. Bom. Agora, a gente vai pegar o nosso focinho. Olha, e nós vamos colocar a cola só aqui nessa partezinha aqui, ó. Que já dá pra colar bem, ó. E não ficar feio, ó. Vamos enfiar ele aqui no beizinho. Olha, gente. Vamos apertar. Que coisa mais fofa que vai ficar. Vamos segurar um pouquinho aqui. Não tem jeito. A gente precisa segurar um pouquinho. Prontinho. Prontinho. Agora, nós vamos colocar a nossa linguinha. Que, aliás, eu tenho que dizer a vocês que a gente podia até ter colocado primeiro, viu, gente? Olha, eu até esqueci. Mas aí, nós vamos fazer assim, ó. Bota aqui embaixo a colinha. Olha, enfia a linguinha aqui pra baixo, ó. E vocês vão apertar. Vocês podem colocar a linguinha primeiro. Do outro, eu coloquei a linguinha primeiro. Agora, realmente, eu esqueci. Mas vocês podem ficar também à vontade. Ou um ou outro, não vai fazer diferença, não. Agora, nós vamos para o botãozinho. No botãozinho, a gente pode colar ou costurar. Eu vou costurar, que eu vou fazer a sobrancelha. Mas vocês podem ficar à vontade também, se preferem costurar ou... Deixa eu virar mais aqui agora, Camila, pra você. Olha só. Vamos embutir aqui, ó. Dentro, ó. Vamos entrar aqui pra dentro. Deixa eu mostrar o jeitinho direitinho. E aqui, ó. Nossos olhinhos vão igualzinho ali, bem encostadinho. Olha, a gente achou esses olhinhos aqui, pratazinho, que eu tenho esse botãozinho que eu achei fofo aqui. Tudo isso vocês vão escolher do jeito que vocês quiserem. Basta uma vez só e ele já afirma, tá vendo? Olha, vou colocar o outro aqui. Aí, o que eu vou fazer agora? Olha, eu já vou subir aqui pra cima com essa mesma linha, que é a cor que eu quero, pra fazer a sobrancelha, ó. Aí, aqui, eu vou fazer isso, ó. Vê se dá pra pegar bem pra elas aí, Camila. Já fiz, ó. Um ponto daqui desse pontinho. Vou passar pra aqui pro lado, ó. Mão esquerda, difícil de passar. Que eu quero mostrando pra vocês, bem feitinho, ó. Pra fazer a outra sobrancelhazinha, ó. Vamos pegar aqui, com essa parte aqui, passar essa linha por cima, ó. Porque nós vamos prender. Ok? Ali? Ó. O que que a gente vai fazer? Aquele mesmo jeitinho que eu expliquei pra vocês, ó. Aqui em cima. Ó. Agora, essa parte aqui, vocês não precisam dar nó não, tá, gente? Olha, se vocês fizerem dois pontinhos pra trás, ó. Dois pontinhos pra trás. E sair daqui, não solta. Aí, puxem. Pra vocês, tchum, puxar e ele entrar lá pra dentro. Olhem, meninas. Como é que está ficando o nosso bobby? Não tá ficando fofo, gente? Olha. Ah, eu sou suspeita pra falar, né? Porque sou eu mesmo falando, mas eu acho tão bonito. Olha. Agora, a gente vai fazer o cabelinho. O cabelinho, né? Vamos arrumar um pedacinho de papelão com a minha tesoura aqui, ó. Não precisa ser grande, ó. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a boneca. Quer ver? Ó. A gente vai enrolar aqui algumas vezes, ó. Uma do lado da outra. Porque a gente precisa passar uma colinha pra segurar ali, ó. A gente vai fazer assim, ó. Enrola algumas vezes, né? Olha só. Vamos colocar a cola aqui, ó. E vamos ali, ó. Acomodar na cabecinha dele, ó. Vamos deixar aqui um pouquinho. Vamos cortar essa parte aqui. Epa! Tô com a tesoura mal posicionada. Cortamos. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos virar um pouquinho aqui. Pra gente conseguir enfiar aqui. Ó. Vim cortando. Sem se preocupar aqui. Ó. Vamos tirar esse papelzinho. Vamos colocar uma colinha aqui. Pra gente colar esses outros fios que estão descendo. E não precisa puxar muito pra baixo. Por quê? Pra gente fazer uma franja aí, ó. Um pouquinho mais curtinha que a outra. Que aí, automaticamente, essa de cima ficou mais curta do que a outra. Não é? Agora, aqui, vocês vão cortar e fazer esse bonitinho dele aí, ó. Esse escabeladinho do jeitinho que vocês quiserem. Agora, eu gosto muito, ó, de chegar aqui, pegar um fio, ó. E dar uma coladinha nele por aqui, assim, ó. Pra ele dar uma firmadinha nessa orelha pra frente, ó. Tá vendo? Não precisa de ser em todos, não. Só em um. Tá dando pra aparecer, Camila? Tá. Ó. Vou aqui do ladinho, passo uma colinha, pego um fio dessa lã. Que o que eu coloquei aqui foi uma lã marronzinha. Gente, olha que coisa mais fofa, olha. Que aí, a gente firma essa orelhinha aqui, ó. Pra frente com essa colinha. E aí, a gente dá mais uma seguradinha na orelhinha pra frente, olha. E aí, vocês podem fazer o desengossadinho do tamanho que vocês quiserem, gente. Olha. Deixa eu olhar. Pode cortar mais se quiserem. Fazer a franja que vocês quiserem. Deixar todo arrepiado. Ai, gente. A gente olha pra ele e fica morrendo de amor. Olha aqui. Agora, vamos aqui pro nosso ossinho. Então, esse ossinho aqui, eu escolhi esse botãozinho, que é o I Love You. Né? Porque a gente já olha pra eles. Se vocês quiserem colocar qualquer outro, vocês podem colocar, não tem problema. Mas esse aqui, eu gostei muito. E aí, eu achei melhor a gente prender assim, ó. Como ele tem pezinho, olha. É o botãozinho de pezinho. Vamos colocar ele aqui, ó. Meio de ladinho, assim, ó. Deixa eu ver a posição aqui. Acho que é assim, ó. De ladinho, assim. Ó, eu vejo a posição que ele tem que ficar. Então, aqui, como eu vou colar, aí eu posso... Ó, é importante vocês verem essa posição aqui, pro botão ficar do jeitinho que vocês querem, ó. Quer ver como é que ele vai ficar? Do jeitinho que a gente vai querer ficar, que eu quero que fique de ladinho. Eu vou de novo no mesmo lugar. Enfio. Ponho pra baixo. Ó. Prontinho. Aqui, eu aperto bem pra me arrematar. Da mesma forma, se quiserem pregar o ossinho lá, daquele jeito que eu já falei com vocês, que é bom de pregar. Mas, como aqui eu já não vejo necessidade, eu já vou, ó, botar o mesmo tanto de cola aqui no lugar que eu preciso ali, ó. Pra dar uma bossa, vou colocar ele aqui, só no pretinho. Segurando aqui um pouquinho. Então, gente, olha. Esse aqui, por exemplo, eu achei que eu fiz, assim, com o pescocinho um pouquinho mais reto, né, Camila? O outro fez mais de ladinho. Não tem problema. Cada um você vai criando aí e vai ficando de uma forma. Então, olha só. Vamos aí agora colocar os nossos dois cachorrinhos. Bob e eu aqui no meio dessas duas criaçõezinhas e criaturinhas mais fofinhas, que são os nossos wauwows. E da minha casa pra casa de vocês, se vocês permitirem que eu entre. Porque vocês já estão aqui na minha, na casa e no coração. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.